Eita! Gente, eu tenho um sonho de infância Era ter um viveiro grande criando passarinho Só que aí depois foi pra eu criar o passarinho preso Tinha que ser solto, né? E vontade de criar a paca Mas presa, podia ter um sítiozinho pra criar solto Pra ninguém perturbar Olha que maravilha dessa paquinha, desse cabra Chegou de dia no pé de jabuticaba Chupando a jabuticabinha tranquila Gente, olha Eu sempre falo aqui Eu entendo quem gosta de caçar Tem essa cultura da caça, essa coisa e tal Mas o verdadeiro caçador ele preserva Talvez esse cara é um caçador Mas ele pegou um bichinho ali, ó Talvez estava, né? A mãe tinha morrido, aconteceu qualquer coisa Cria e está preservando Então o bicho vivo, ele proporciona mais prazer pra gente Do que o bicho morto O bicho morto é pra saciar uma extrema necessidade Bora cuidar dos bichinhos Que Deus abençoe a gente